Olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aí ao nosso canal Artes Falcão para mais um vídeo aí. E quero mostrar aqui a sequência da casinha de passarinho que eu estou fazendo. É uma encomenda de uma cliente lá de Vila Velha, daqui do Espírito Santo. Quero mostrar aqui os detalhes da casinha. Então um amigo chegou aqui ontem, um policial, ele foi dar uma olhada, ele falou Rapaz, a pessoa não pediu uma casinha não, ela pediu uma mansão, né? Então eu estou fazendo aqui toda na madeira, né? E detalhe, como vai ficar no tempo, vai ficar exposto ao tempo, né? Chuva, sol, então eu estou fazendo com uma cola impermeável. Eu estou usando aqui a super cola, que ela não descola de forma alguma, né? Até para limpar a mão à noite dá trabalho, eu fico mordendo os dedos para tirar a cola que fica. Então olha só, aqui essa casinha ela tem, a base dela é 50 por 50, né? Então é toda em madeira, de 4 milímetros, aqui olha, eu corto as réguas aqui na serra, né? Então eu faço aqui, a madeira toda de 4 milímetros, 4 por 15. Eu uso sempre sobra de madeira, ou então se tem uma madeira específica, uma madeira melhor que eu queira trabalhar, então eu pego o pranchão e faço. Mas a ideia aqui é o seguinte, olha, essa madeira aqui é 15 por 15, 15 milímetros. E casca para fazer o telhado, olha como fica muito bonito, olha. Ela fica, aquela capa da madeira sem aparelhar para fazer o telhado da casa. Aqui é um puxadinho, né? Daquele do teto, também todo em madeira. E aqui na frente ainda vou fazer uma varandinha. Na parte aqui assim. Então eu vou fazer uma varandinha aqui na frente ainda, no próximo vídeo eu vou mostrar como vai estar. Bom, tem essas duas janelas, janelões embaixo aqui. Isso não é porta não, são janelões. Porta é aqui, olha. Aqui é uma porta e um janelão, né? É o assoalho da casa. A base toda na madeira. Tirar aqui que eu não quero fazer comercial de cola para ninguém, não estou ganhando para isso. Então é isso aí. Então aqui é uma porta. Essa porta aqui é a parte de trás da casa, onde o passarinho vai chegar, também por aqui. Ela pediu para fazer, olha só, para você ter uma ideia da proporção, cabe a minha mão, meu braço lá dentro. Ela pediu para passar os maiores, né? Como o Bentivy, que tem muito Bentivy lá, a rolinha. Então eu quero chamar a atenção para o acabamento. Olha o acabamento aqui, olha. Os encaixes na madeira. Onde tem que ser pregado, é pregado. Olha o teto aqui, olha. É pregado. Pregado e colado, né? Pregado e colado. Outro detalhe lá dentro da casinha, olha aí. Tem um puleirinho aqui e outro aqui. Está parecendo mais um parque de diversões aqui dentro, né? Um parque de diversão. Olha só a estrutura lá dentro. Olha. A madeira, tudo coisa reforçada. Né? Tudo coisa reforçada. Olha ali, os encaixes ali em cima, olha. O corte na diagonal. As tábuas, está vendo? É uma ideia de um barracão mesmo. É a ideia de um barracão. E, no caso, eu estou fazendo duas, né? Eu estou fazendo essa e estou fazendo a outra aqui também. Porque uma é para entregar e a outra já para fazer, sim. Para ficar na exposição. Se alguém se interessar, já pode entrar em contato conosco. Porque, sim, são peças únicas, né? Apesar de eu estar fazendo as duas ao mesmo tempo, dificilmente ela vai sair idêntica. Vai sair igual a outra. Não vai. Entendeu? Tem sempre alguma coisa diferente aí. Bom, então é isso aí. Espero que tenham gostado. E não deixe de acessar o nosso site também. www.artesfalcão.com.br Lá você vai encontrar esse tipo de trabalho e outros trabalhos, né? Como colares, brincos, pulseiras. Muita coisa legal lá para você curtir. Então, se você gostou do vídeo, dá um joinha para a gente aí. Para fortalecer o canal. E a ideia é essa aí. No próximo vídeo, vou mostrar ela já bem adiantada. É um trabalho muito milinguoso, muito detalhado. Eu, como sou bastante perfeccionista, então, aí faz com que demore um pouco mais ainda. Mas a ideia é que fique perfeito e que o cliente fique satisfeito. Entendeu? É isso aí, galera. Um forte abraço a todo mundo que curte o nosso trabalho aí. E o link de acesso ao nosso site vai estar na descrição do vídeo aí. É só você clicar no link e entrar lá. Faça a sua compra. Vai chegar, com certeza, com segurança na sua casa. Onde que você estiver. A gente envia para qualquer parte do país. Valeu? Forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí, galera. Tchau. 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 Tchau.